Música Mestre do Kod aqui galera E hoje trazendo pra vocês Mais uma gameplay comentário do canal Gurizada e hoje aqui com mais um episódio Na série em busca do enxame Pra quem não sabe essa é a série que eu tendo pegar Enxame aqui na cesta básica Cara que eu me lembro não teve Nenhuma dica de vocês então eu vou colocar aqui O que eu coloco sempre Vante, cesta básica e o enxame que tá dando sorte Pra nós Deixa eu dar uma olhada nas minhas classes marota Tem que colocar aqui o O estoque E colocar também o engenheiro Pra nós mudar nosso car package né Gurizada Hoje eu vou jogar a partida de Free4Aion Free4Aion aí vamos ver se a gente consegue engenheiro aqui Show Tá tudo certo então eu vou dar um corte no vídeo e quando achar a partida Eu volto beleza Gurizada Guardem aí Voltamos Gurizada Aqui no mapa Plaza cara O mapinha que eu não me lembro de já ter trazido aí em busca do enxame nesse mapa Cara Se vocês aí lembram Deixem nos comentários Mas eu acho que eu não trouxe esse mapa ainda em busca do enxame Cara Vamos ver se dá sorte aí então né cara Free4Aion Partida no início Eu não sei se esse cara mutado Todo mundo mutado agora Vamos ver se a gente consegue arrumar Milagre a conexão tá 4 barra velho Milagre 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 Faz tempo que eu não pego minha conexão 4 barra Esse cara tocando esses negócios aí cara Para com isso velho Vamos lá Faz muito tempo que eu não jogo BO2 cara Eu ando jogando muito pouco Eu joguei na live do 3-5 lá umas 4 partidas Depois eu não joguei mais Meu Deus Os caras tão tocando até a mãe aqui velho Olha isso velho Caralho Cadê esses caras Tá tudo explodindo aí ó Meu Deus Ai Mata não Isso Isso Calma Faltar um kill velho Esse cara de 2 ele nasceu aqui próximo Só que eu não quero me arriscar muito Então o cara lá velho Ele tá de 12 lá velho Na hora que eu subir lá eu morro Então eu não vou subir Eu vou esperar na Olha ele pulou ali matei O AV Falta um kill Vamos na calma Não mata não Peguei o primeiro car package Vamos tocar aqui mesmo Deixa eu pegar essa S12 dele aqui O bom era até eu morrer agora Eu posso até morrer agora Chupa minha pingolinha aí O que que veio Máquina de guerra Trocou Trocou Não acredito Não acredito Eu não acredito Porra Chupem Chupem Meu enxame Chupem Meu enxame Caralho Vão se fuder Quem falou que eu não ia pegar Vão se fuder Velho Porra Veio o enxame Galera 300 likes velho 300 likes velho Vai se ferrar cara Veio o enxame Veio Trabalha enxame Caralho velho Eu nunca pensei que ia pegar galera Puta que pariu velho Na moral cara Eu vou terminar 30 barra 0 isso aqui Se eu não morrer Vamos lá Vai enxame Mata os caras rápido aí cara Eu quero Ah velho Cara Ah não velho Eu nunca pensei velho Nunca pensei Que se foda morrer agora Que se foda Vamos lá Pra pegar mais um Velho Eu peguei enxame cara Nossa senhora velho Não velho Não Ai meu Eu pensei que essa série ia ser infinita E fique aí agora a questão galera Vocês querem que eu continue tentando pegando enxame Ou pegando outra coisa aí Ou acabe com a série velho Eu peguei cara Eu posso dizer Eu também peguei o maldito enxame Agora eu quero ver alguém me zoar no facebook Ai eu peguei enxame no car package Ai velho Eu não acredito Caralho Ai morre aí velho Ai caralho Velho Eu não acredito Gurizada Cara eu vou ficar falando isso o vídeo inteiro Cara Vocês não sabem a emoção Que eu tô aqui De pegar o maldito enxame cara Meu Deus velho Chupa aí Seu viado de 12 Caralho Vai vir aqui Vagabundo Mata não Agora tem que vir um negócio bom também cara Vai lá Vai Vai cara Vamos A gente tá com sorte A gente tá com sorte Quem busca sempre alcança cara Quem busca sempre alcança Nosso parceiro Adolfo falou isso E hoje alcançamos o nosso objetivo Sentinela Lightning Strike Show Galera Esse vídeo tem que chegar a 500 likes Cara o vídeo mais Com mais like velho Que o meu canal Cara tem que chegar velho Merece cara Vamos lá Ai Matei Boa E galera se gostar deixa o like Favorito Comentário A putaria toda velho A putaria toda cara Que vocês deixem nos comentários aí Porque esse vídeo aqui é o mais foda do canal velho Vai se fuder velho Chupa aí minha pistolada aí cara Vai vou terminar 30 barra 1 Não vou remar nenhuma não Vou matar o cara que tá por aqui Cadê o cara Pulou de 12 Chupa aí E Eu só tenho a dizer um negócio cara Mestre do COD Pegou O maldito Enxame Eu peguei cara Peguei velho Eu tô muito emocionado velho Vai se ferrar velho Caralho velho Peguei enxame Cara Tá até chato velho Mas Vocês tem que me entender cara É muita emoção Então eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui